Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala é o Kel Não pra você que não foi dormir ainda, aqui quem fala é a Laura Hoje nós vai ver esse flash pass song do Editã 7 minutos Calma que daqui a pouco vem o do Taos, galera Ca, ca, calma Vamos atualizar os vídeos É, play LucasArte Ele tava dando reche no Twitter É mesmo, lógico, por favor Ele tava reclamando lá Porque por lá você pode dar sugestão de vídeo, dar suas opiniões, conversar com a gente Porque, mano, vida e mexe a gente tenta responder todo mundo por lá, cara É verdade Então segue a gente lá, o meu Twitter é arroba ucasberto E o meu é arroba rodtube E o meu é arroba Kelreact Então segue a gente lá, galera E fiquem com o duelo É nóis Tchau Saudade dos duelos LucasArte LucasArte Ele tava pisolando Vem assim, vem No elo de titanhas Flash versus Sonic Vai Primeiramente você é Cria vergonha, anota a cara Volta no tempo e te pede de aceitar essa batalha Seu talento te detém Ou como pai vira detento Vou te fuder mais do que você pode alinhar do tempo Sonic, boom O Flash é só mais um Vou acabar com a sua moral Então me chama de Zoom Nem como vencer com o meu rap É um aneguino mais destroto de vermelho Que eu vou explorar o ridículo Flash aqui Vem no tempo do beat Só mandarão você Porque não deu pra ver o Alex Kitt Corridas e filões O tempo vai ranchar Volta no tempo Impedir a desgraça Que foi te criar Que o dos quarenta Cê novento É isso fica pra trás Tudo que cê faz Eu viventei cinquenta anos atrás E tem mais Sonic continua cópia Vira super cover Do Goku Só aqui na versão bosta Tô cansado de ouvir Sob acelerador de partícula Acelera a sua série Passa da parte ridícula Flash grita Sonic vai sem ética Quanto a série repetida Fórmula genérica Enquanto eu tava nascendo Crescendo Virando mitos Entrava passando vergonha Concerceria do bicho Engraçadinho Meryl tu te as piadinha Então ri porque não tem melhor piada Que a sua vida Pensa quem entra no topo da marca Moral em alta Sonic morreu faz tempo E ninguém fala Não faz falta Liga já tá encaminhada Série nova temporada Minha agenda tá lotada E jogo não no seu nada Então pai se fudece Cê queria ser o Mario Mas entendeu errada Pra ser sucesso Não fracasso Retardado Mã engraçado Esse fato que eu soube Que o seu maior quilombo Velho ovo Barriga de chão Defenda que rio zone Cê fica da frente zone Já te vi pegando mina Mas como é que é bom Não come Sonic E no microfone Acabo com esse retardado Que papo é de acelerado Mas pede pro aleijado Observe o universo Existem infinitas terras Mas não importa a dimensão Em todas você é um merda Vamos acabar com isso Sou raia Te deixa em choque E eu vou caçar esse bicho E tu corre Sonic Nossa já? Meu Deus Foi acelerado Essa foi demais Caraca Tu corre Sonic RUN Sonic RUN SESH NÃO SESH NÃO SESH SESH NÃO SESH NÃO SESH NÃO 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 SESH Olha a Não é a Ah, queria o Tum É, mas o que é? É diferente Ah, bem legal Dá like, galera Dá like aí Da hora Super necessário Escovando os dentes juntinho É tão importante Escovando os dentes Dá like Escova os dentes também Tá, beleza Este final fez todo o sentido do mundo Então dá like Você também tem que dar like aqui no react Porque o like é tão importante quanto beber água Aprendendo Quem ganhou? Não sabia Ah, quem ganhou? Sonic Foi? Também foi O Sonic, ele teve umas rimas do Flash Que é o caralho Mas assim No geralzão Foi o Sonic Que foi mais Não sei Fiquei muito na dúvida Porque, sei lá O Sonic já chegou Primeiramente você é órfão Eu, o quê? Calma, fera Esquenta Esquenta O bicho nem Chegou tá na cara Meu Deus Que apelativo Calma Não, não sei Seriamente eu não sei É só vou ter que me admitir Deixa eu pensar Depois falou que ele é ruim em todas as dimensões É Acho que o Sonic venceu também Sim, véi Sonic É o jeito E vocês, o que vocês acharam? Mas foi acelerado, né? A gente ia ter que assistir de novo Mas a gente Pois é Tem que ir para acompanhar O que vem na cabeça é o que a gente fala mesmo E depois a gente vê que a gente falou merda ou não Aí vocês vêm hatear e a gente Acontece 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 Se você gostou do react, dá like e se inscreve no canal Um bom dia pra vocês E até a próxima Tchau Tchau